Hoje, depois de quase um ano do lançamento do meu jogo Seraph's Last Stand, lançou 23 de março de 2022. Eu comecei a fazer em janeiro, então cara, tem quase um ano que tô fazendo isso. Finalmente ele saiu pros consoles, mais especificamente pro Nintendo Switch. Se for aqui na aba, lançados recentemente, ele é o primeiro jogo que aparece. Tá custando míseros R$2,50 na promoção, acho que quando não tiver na promoção vai ser um tanto mais caro, tipo R$4,00. Nossa, hein? E ele tem algumas diferenças da versão de computador, e eu vou explicar o porquê. Como tu já deve pensar, não é tão simples assim, eu pegar um jogo que foi desenvolvido pensando no computador e transformar num jogo de videogame. E hoje eu vou mostrar como eu fiz essa transformação. Basicamente a gente transformou ele num jogo de celular antes pra depois virar o de videogame, porque era o caminho mais simples. Mas se eu pegar, clicar pra abrir o jogo, pá, iniciar, publicado por GameNacional, OddGiant, que sou eu, feito na Unity. Isso aí a gente nem tirou, né velho? Esse loading não existia antes, esse loading apareceu agora. Por quê? Tem que carregar o jogo inteiro antes de botar no videogame. Eu tô me vendo duplicado, uma vez no console e uma vez na tela. E mano, tá aí o jogo rodando no Nintendo Switch. Cara, que da hora, que emoção. Foda vai ser eu gravar isso. Talvez se eu colocar pra cá, jogar assim e espelhar a tela de cabeça pra baixo. Grande possibilidade, né? Tem um jeito de gravar a tela do Nintendo Switch? Deve ter. Enfim, vou dar start. Mano, não consigo ver nada que tá acontecendo. Vai ser impossível jogar assim. Ah, até tá andando, ó. Vou matar a primeira wave aqui. Tá um tanto difícil. Agora eu só escolho as cartinhas. Pegar essa aqui. Que atira conforme eu ando, né? Acabei de descobrir que só dá pra gravar 30 segundos na tela. Ele fica mais ou menos assim, roda lisinho. E pra quem tá acostumado a jogar no teclado e mouse, igual a mim, né? Que cria o jogo inteiro no teclado e mouse. É um tanto difícil você pegar a manha do controle, porque pra mirar... Mas tipo, cara, até o level 20, você até importa um pouco mirar. Depois é tanto monstro, que não importa pra que lado tu atirar, velho. As coisas meio que se fazem sozinhas. Mas como eu falei, o primeiro passo pra transformar isso num jogo de videogame, era primeiro fazer dele um jogo de celular e colocar um joystick. Porque ele funcionaria exatamente igual o controle de um videogame. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar um tutorial zoado em qualquer lugar aí da internet. Baixei direto um joystick de graça que tinha na própria Unity lá. Fui seguindo o tutorial e, mano, foi bem fácil. O joystick entrou, tranquilo. Agora era questão de fazer o joystick e mexer o carinha. Porque ele meio que não tava mexendo nada, ele só existia lá. Mas tava funcionando, ele ia pra um lado, pro outro. Igual o de jogo no mobile, normal. Eu dei uma mexida no código, uma coisa ou outra. E pra mim a felicidade funcionou muito rápido, mano. O carinha conseguia ir de um lado pro outro. Mas ele ainda não conseguia pular. Tinha esse sério problema. Ele ficava preso nessa vala onde ele começava. Outra problemática também. Ele precisa mirar, de alguma forma. Senão ele ia ficar atirando só pro lado com o cajado dele. Então eu dupliquei o botão e taquei pro lado de um jeito que agora o jogo tinha dois botões de movimento. Um mexia a varinha, o outro mexia o carinha. Só que era difícil saber onde você tava mirando. Porque, mano, uma varinha apontando pode estar apontando pra qualquer lado. Então teve que colocar um negócio que ajuda a você saber onde você tá mirando direitinho, né? Seria só uns pontilhadinhos que fazem a mira chegar no inimigo. É bem simples, mas ele diz exatamente onde você tá mirando. Agora, a problemática do pulo foi um verdadeiro problema, mano. Eu não tava sacando como que eu ia fazer. Se eu colocasse pra mirar pra cima, ele tava pulando meio errado. Tava bem esquisito. Daí eu criei um mapa novo. Um mapa liso, onde você só pode ir pro lado e pro outro. Você não tem mais pulo. Foi a pior decisão possível que eu podia ter tomado. A decisão mais simplória, né? Do mundo. Mas foi o que deu certo. Não precisava... Quando você não consegue fazer uma coisa, simplesmente tira lá do jogo. Acabou. E também por se tratar de um jogo que ia rodar numa telinha, As coisas tinham que tá maiores, né? No videogame não. A gente deixou tudo normal. Mas na versão de celular, eu mudei pra ficar tudo maiorzão. Pra ser mais fácil de ver. A tela do celular é pequena, afinal de contas. Daí você conseguia andar pra um lado e pro outro. Conseguia atirar. As cartinhas estavam funcionando já. Já vieram do jogo base. Só que ainda tinha todo o menu que foi pensado. Pra ser de um jogo de computador. Você controlava tudo com o mouse. E era um tanto esquisito assim. E ia ter que ser no touch. O mouse e o touch não são coisas tão diferentes assim, tá? Porque basicamente são cliques na tela. Então isso foi bem fácil de implementar. Mas eu precisava deixar as coisas maiores. Tudo maior. O mago maior. Pra ser mais fácil do seu dedo clicar. Sem clicar numa coisa que tá do lado sem querer, né? Porque quando é pequenininho é bem ruim de ficar mexendo. Daí eu aumentei tudo muito, velho. Foi tudo tipo... Tava o triplo do tamanho normal. Não tinha mais o título do jogo na entrada, né? Antes tinha o Seraph's Last Stand. Eu tirei isso tudo. E a gente tinha um outro certo problema. Que era o menu das opções. Que também era tudo muito pequeno. Tinha a opção de mais. Tinha a opção de resolução. Que não ia entrar. Nem no videogame. Nem no celular, né? Então ele tinha que ser mudado. Fiz o menu mais simples que eu consegui pensar. Tem volume do som, volume da música. E linguagem pra você escolher. Quando ele não detectar qual é a sua linguagem. Porque geralmente ele detecta pelo aparelho que você tá usando, né? E acho que eu nunca cheguei a falar por aqui. Mas já faz um tempo que o jogo tá disponível no mobile também. Só que, mano, eu não indico ninguém jogar isso. Primeiro comentário. Um tal de André Young dizendo assim. Seraph's Last Stand com certeza é um jogo. Eu tenho bastante certeza disso. A nota dele até que tá positiva. 4.4. Mas tem muita gente reclamando com razão. Mano, tem sérios problemas. Como eu mostrei aqui desse jogo do celular. Que eu não consegui resolver. E ele é outro jogo, praticamente. Ele não joga tão bem quanto o jogo de computador. Nem de videogame. Primeiro. Pelo celular ser uma coisa mais fraca. Ele demora pra carregar as coisas. Quando você morre, demora pra voltar. E ele começa a lagar muito antes do que lagar no computador ou no videogame. Pra jogar, tá desse jeito aí. Você tem os bichinhos vindo, normal, tudo. Só que eu acabei fazendo o jogo de uma certa forma. Como você deve tá vendo. Que a mira segue o seu dedo. Eu achei mais confortável assim. As outras formas eram muito piores. Você perdia a mira a todo momento. Só que quem tem o celular com a tela pequena sofre muito com isso. Muito, tá ligado? E eu entendo o porquê seria ruim. E mesmo assim, eu não consigo tirar. Eu não achei uma solução melhor que essa. É horrível o controle, tá ligado? Dá pra jogar. Ah, e o jogo é de graça, né? Tem esse ponto positivo aí. Pra quem não estiver podendo gastar. Mas ó, já tá dando uns lagzinhos aqui no que eu tô jogando. Vai ficando difícil. Principalmente nas fases mais pra frente. Onde tem um monte de bicho na tela, mano. Fica meio difícil de ver tudo que tá vindo pra cima de você com essa mira maluca aí. Infelizmente, foi o jeito que eu encontrei. Eu fiz uma enquete no Twitter. Ah, vocês preferem a mira parada ou a mira se mexendo? Foi coisa de 50, 50. Eu acho que eu preferia sim. Nossa, já tá dando uns lagzinhos aqui. Mas também meu celular não é flor que se cheire, velho. Eu acho que eu chegaria assim, no máximo, nível 50, quando muito. O jogo é de graça, beleza. Mas eu que não sou bobo nem nada, queria ganhar uma graninha. Então eu fui lá no Paypal e criei um botão de doação. No final do jogo, onde apareceria o placar, né. Claro, o placar ficou offline. Não ia ter como fazer online pro celular. Porque ele é baseado na API da Steam. Também, mesma coisa pro videogame. Infelizmente, não rolou. Daí eu coloquei, ah, tá se divertindo? Então, doa pra mim agora, seu desgraçado. Até hoje, ninguém doou. Eu nunca recebi uma doação desse jogo, tá. E já teve, tipo, porra, sei lá, 50 mil downloads, vamos dizer. Mas acho que eu mereci. Então agora, era só questão de postar o jogo no Google Play. Escolher se tinha alguma coisa, tipo, violência, medos, simulação de jogos de aposta. Marrou menos. Humor ofensivo. Zero humor nesse jogo. O jogo contém alguma cruçoástica ou qualquer outro símbolo daqueles que não se pode falar. Também não, graças a Deus. O jogo contém qualquer conteúdo que possa denegrir significativamente a identidade nacional da República da Coreia. Ao descrever atos antinacionais... Meu Deus do céu, velho. Não! Nosso jogo não faz... Nenhuma apologia política a nada. Então, dito isso, era só postar. E o jogo tava pronto. Daí foi questão de mudar uma coisa ou outra. E botar ele no videogame também. E foi assim que surgiu essas lindas versões. Deixo bem claro que a versão do videogame e do computador são bem melhores do que a do celular. Eu não falaria nem pro meu pior inimigo jogar de celular. É tipo um teste. A do celular falta muita coisa, mano. Tem umas builds que eu não consegui colocar por causa da falta do pulo. Por causa do lag eu também tive que tirar algumas builds. Então, é tipo... É meio jogo. Metade do jogo só. Alguns cajados eu tive que tirar também. Não tem todos os itens. É... Zoado, mano. É zoado. Mas foi o melhor que eu consegui. Tipo, se eu tivesse muito na nóia de fazer, dava. Mas eu não achei que fosse vender muito bem no celular. Então, é... Faço pela metade e solto de graça mesmo melhor. Pelo menos mais gente conhece o jogo. Daí, quem se interessar... É que tem gente que só pode jogar no celular, velho. Tem esse problema aí. Enfim, essa foi minha epopeia de transformar um jogo de PC num jogo de celular e videogame. Se você tem um Nintendo Switch em mãos e não tem nada pra fazer e tem R$2,50 sobrando, compra esse jogo pra me deixar rico. Não, eu não vou ficar, velho. Com R$2,50 vai ser muito difícil. E é isso aí, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. E até mais. Tchau! Tchau! Tchau!